Você já se pegou, deixa eu fazer uma pergunta meio que indiscreta aqui pra você. Você já se pegou tentando começar a fazer algo? Você começa a fazer algo com bastante energia, bastante disposição, aí depois que você começa parece que, sei lá, parece que você quer começar a pegar atalhos, parece que você começa a ficar meio desanimado, começa a deixar de fazer as coisas que precisam ser feitas e depois acaba desistindo. Já aconteceu com você alguma vez? Nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre como que a falta de padrões elevados pra nós mesmos eles podem estar impedindo você de conseguir ter o sucesso que você deseja em qualquer área da sua vida. As coisas que eu vou falar aqui nesse conteúdo tem muito a ver com um livro que eu vou recomendar muito que vocês leiam, do Jocko Willick, chamado Disciplina é Igual Liberdade. Eu li esse livro já há um tempo e é um livro bem legal porque você pode continuar relendo porque os capítulos eles são bem curtinhos, às vezes em duas, três páginas ele dá o recado que ele quer e o Jocko, eu não sei se ele foi mariner ou dos CEOs, eu sei que ele é do exército lá dos Estados Unidos, acompanho bastante o trabalho dele, os podcasts dele, tem podcast lá que são três, quatro horas e bastante informação e eu notei algumas coisas aqui que eu aprendi muito com o Jocko Willick nesse livro e algumas outras coisas também que enquanto eu tava criando o roteiro pra fazer esse conteúdo eu achei pertinente aqui pra passar pra vocês porque eu sofri muito tempo com isso de começar alguma coisa, qualquer coisa, um negócio, sei lá, uma dieta, um tipo de exercício, um esporte, alguma coisa e aí você fica empolgado e tal, mas parece que depois de uma semana, duas semanas, um mês e olha lá se chegar no mês, eu acabava desistindo, não porque eu perdi o interesse naquilo que eu tava fazendo mas sei lá, eu não punha a energia necessária e tudo aquilo que a gente não rega, tudo aquilo que a gente não nutre a gente acaba morrendo, a gente acaba deixando de lado então se você tem esse tipo de problema em qualquer área, aí na área de negócios, na área de relacionamento, na área de saúde eu espero que esse conteúdo aqui ajude você a ter padrões mais elevados pra você e talvez esse conteúdo pode ser um dos melhores conteúdos que você vai assistir na sua vida e eu falo isso porque, não porque sou eu que tô fazendo, mas porque os conceitos daquilo que eu vou falar aqui pra vocês mudaram muito os meus resultados, me fizeram ter padrões diferentes do que aquilo que eu tava acostumado porque uma coisa que, uma das coisas que eu aprendi, né, a gente pode aprender muita coisa a gente pode aprender muitas técnicas, técnicas de venda, técnicas de marketing digital, técnicas de comunicação e oratória a gente pode aprender sobre nutrição, quais são os melhores alimentos, quais são os melhores exercícios e uma série de coisas, mas se a gente não tiver a nossa mente no lugar certo, se a gente não tiver preparado nada funciona, a gente não consegue levar a cabo fazer as coisas por um longo período de tempo e você pode ver todas as pessoas de grande sucesso que você conhece artistas, atores, esportistas, empresários, cientistas são pessoas que estão dispostas a ficar fazendo as mesmas coisas durante meses, durante anos, durante às vezes a vida inteira e aí muita gente olha pra essas pessoas e fala, não, fulano de tal teve sorte será mesmo que é sorte? ou será que eles têm um drive diferente? será que eles pensam diferente do resto das outras pessoas? então eu anotei várias ideias aqui se você quiser, pega um papel e uma caneta ou salva esse vídeo se você não tá inscrito ainda no canal e você gosta desse tipo de assunto não esquece de se inscrever, deixar um like pra ajudar que esse conteúdo chegue pra mais pessoas, tá? então a primeira coisa que eu anotei aqui, que serve pra mim, que eu quero passar pra vocês todas essas anotações aqui eu levo pra minha vida tem muitas anotações aqui que valem, sei lá, não sei quanto que vale isso se eu fosse vender mas eu passo aqui pra vocês pra vocês não passarem talvez pelas mesmas coisas que eu passei e, sei lá, às vezes acender alguma luzinha pra vocês melhorarem isso, né? em questão do desenvolvimento pessoal de vocês então a gente tem um problema de a gente entrar num ciclo, né? de a gente entrar num ritmo e a gente acaba relaxando, né? isso funciona em qualquer coisa em questão de produtividade que a gente precisa em questão de saúde em questão de negócios e uma coisa que eu anotei aqui pequenas falhas de hoje se tornam grandes problemas de amanhã então a gente relaxa a gente acha que às vezes não tem problema depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? no próximo tópico mas você começa a fazer alguma coisa, começa a falhar um dia falha dois, falha três e você não tem esses padrões elevados pra você porque talvez na sua educação quando você era criança os teus pais, as pessoas que criaram você talvez não tivessem isso também talvez a régua pra você ter uma comparação era muito baixa talvez você tirar nota 5 na escola passar de ano já tava muito bom era isso que era exigido você ter uma saúde mais ou menos não tem importância que você tá 15 quilos acima do peso hoje em dia mais de 60% da população tá com sobrepeso 70% da população é um absurdo então se você tiver também você tá dentro da média por que você vai querer ser diferente? você não é você não é nenhum outro ser de outro planeta nem nada disso, né? um se você ganhar sei lá, o suficiente pra você sobreviver imagina você ganhar dois, três salários mínimos olha só a maior parte da população vive com salário mínimo se você ganha três, quatro salários mínimos você já tá acima muito acima da média da população isso aí depende, claro, de cada estado principalmente aqui no Brasil cada estado varia isso mas sei lá se você ganhar dois salários mínimos tá bom você paga o teu aluguel dá pra você comprar uma roupinha ali no final do mês, talvez comprar uma pizza cada dois meses aí pra tua família já tá muito bom tem gente que nem isso tem e aí a gente começa a criar a gente entra nesse ciclo de relaxar de achar que tá bom pra que eu vou me esforçar? tá bom eu ainda tô na média ou às vezes eu tô um pouquinho acima da média vocês vão ver que a média é uma porcaria por isso que vem a palavra medíocre que hoje se perdeu muito medíocre não é um xingamento medíocre é aquela pessoa que tá na média eu não quero que você esteja na média eu quero que você tenha padrões elevados pra você que entra na próxima na próxima assunto que eu anotei aqui que são as pequenas falhas que parecem insignificantes no livro Disciplina Igual Liberdade o Joko Willink fala muito sobre isso talvez você sei lá você se proponha a ir à academia cinco dias na semana porque você montou o seu treino você sabe que tal dia é o dia de você treinar peito, bíceps, costa enfim perna não interessa e você começa a ir empolgado depois na outra semana também mas aí na outra semana você sei lá você não dormiu legal à noite você já não vai à academia você precisa talvez fazer alguma coisa no seu trabalho você começa a faltar e aí você falta um dia e se você falta um dia aí você pula o outro você começa a faltar também e um dos grandes problemas de donos de academia a gente sabe é isso as pessoas começam nitidamente dá pra eles verem quando as pessoas vão desistir porque você tem a catraca lá da academia você vê que quando as pessoas estão indo todos os dias daqui a pouco ela começa a parar de um dia daqui a pouco passa dois se ela passa três dias na semana sem você pode ter certeza que daqui duas, três semanas ela está desistindo porque isso acontece a gente não tem as pessoas que não desenvolvem isso essas coisas que eu vou comentar aqui com vocês acabam desistindo de tudo e uma coisa que eu até anotei aqui eu já falei em outros conteúdos normalmente a gente funciona da seguinte maneira a maneira que a gente faz uma coisa é a maneira que a gente faz todas as coisas se você desiste da academia se você desiste da sua dieta de ter uma saúde melhor se você desiste de estudar de, sei lá ter mais conhecimento se você desiste ao primeiro ou segundo obstáculo se você for abrir o seu próprio negócio se você desiste de uma promoção se você ainda trabalha com CLT e você quer melhorar seu posicionamento na empresa se você desiste de conquistar a pessoa do seu sonho ou achar que enfim só porque você tomou um fora uma vez você é uma pessoa que não presta e enfim deve ter alguma coisa errada com você você não tenta mais isso é um padrão isso é um padrão que foi instalado na sua cabeça normalmente isso vem na nossa primeira infância até os sete anos a gente tem uma a gente é uma esponja a gente começa a absorver muita coisa então se você não tem esses padrões elevados é importante você ter encontrar pessoas que você olha e fala meu eu gostaria de ser igual aquela pessoa e começar a adotar os hábitos dessas pessoas as ações que fazem delas serem pessoas grandiosas com toda a certeza do mundo elas fazem coisas diferentes do que as outras pessoas fazem mas não tão diferentes assim tem gente que acha que tem que sacrificar muita coisa para ter resultados extraordinários é claro que se você quer ser um campeão olímpico se você quer enfim ter um destaque absurdo em alguma área com toda certeza você vai ter que dedicar a maior parte da sua vida em estudar em treinar aquilo que quer que seja em se empenhar em fazer aquilo acontecer mas é impressionante como que a barra como que a régua está baixa a gente fala isso principalmente nos negócios na área de marketing e tal aqui no Brasil se você estudar um pouquinho um pouquinho mais do que as outras pessoas estão fazendo você consegue ter um destaque absurdo na área de produção de conteúdo as pessoas são preguiçosas para produzir conteúdo talvez elas produzam poucos vai gravar vídeo começa super empolgado para gravar um vídeo toda semana não consegue fazer isso aí começa a gravar a cada 15 dias ou uma vez por mês e depois acaba desistindo a diferença está nas pessoas que fazem aquilo que elas sabem que elas precisam fazer todos os dias pare para reparar nisso você não precisa de um outro curso talvez a não ser que você precise de algum conhecimento específico você não precisa de um outro curso de marketing digital para você ter essa virada de chave você não precisa talvez de um personal trainer para você conseguir o corpo dos seus sonhos é só você ir à academia é só vestir o tênis e começar a caminhar começar a correr começar a jogar futebol o que quer que seja que você goste você não precisa tem gente que fantasia muito você não precisa de equipamentos maravilhosos e caros para começar a produzir conteúdos por exemplo para o YouTube que a gente estou sempre batendo nessa tecla estou gravando esse conteúdo aqui do meu celular aqui no meu escritório tem um microfone aqui de lapela para captar melhor o som é isso você não precisa de grandes coisas tem uma ring light aqui tem gente que acha que precisa comprar não sei quantas talvez futuramente eu até faça alguma coisa num cenário diferente talvez mas isso não é necessário o importante é o conteúdo o importante é você fazer todos os dias o que você sabe que você precisa fazer então as falhas que parecem insignificantes talvez você está numa dieta que você está obstinado em conseguir sei lá emagrecer e aí você começa furando essa dieta né comendo mais do que você deveria é claro que não há problema nenhum né e a gente é a gente de vez em quando a gente né ter alguns prazeres comer um chocolate mas tudo isso né de acordo com o plano se você quer ter sucesso de verdade você tem que ser obstinado a ter esses padrões mais elevados não é o problema não é aquilo que você come de vez em quando é aquilo que você come todos os dias né tem gente que fura dieta todos os dias ou várias vezes no dia depois acaba não sabendo porque que não está acontecendo ou não consegue ter o resultado o corpo que gostaria né porque nem vai à academia né acha que só porque está matriculado lá a coisa vai acontecer ou que compra um curso por exemplo está lá nunca acessou ou acessou algumas aulas depois fala que não funciona porque não faz né tem essas pequenas falhas que elas acham que são insignificantes e que se somadas né vão trazer um resultado positivo ou negativo para você tá então não existe pequenas falhas tem que fazer o que precisa ser feito então eu coloquei aqui sobre a questão de demandar excelência sobre nós mesmos né a gente precisa uma coisa que funciona muito né pra mim eu criar checklists né que eu anotei aqui rotinas eu saber exatamente o que eu tenho que fazer por exemplo estou gravando esse vídeo aqui não foi de maneira aleatória não estou gravando porque eu deu vontade eu não estou fazendo nada né eu vou gravar esse vídeo aqui a ideia desse vídeo surgiu né porque eu estava ontem lendo o livro é lendo algumas coisas do livro do Jocko Willick então tá amanhã é dia de fazer conteúdo vou fazer sobre isso que eu acho que minha audiência vai gostar né criei um roteirozinho de algumas de algumas coisas já tinha lido o livro uma vez né de algumas coisas que eu acho interessante com algumas outras ideias loucas né que eu tenho então eu fiz um roteiro né então eu sei né que cheque né o vídeo de hoje já está sendo feito daqui a pouco eu tenho que editar o vídeo tem outros negócios aqui também que eu tenho que cuidar já sei exatamente o que eu tenho que fazer então uma coisa que eu já disse também aqui eu acho super importante a gente já tem que saber o que a gente vai fazer no dia já no dia anterior eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer hoje inclusive estou gravando esse vídeo agora no período da manhã eu sei que terminando esse vídeo depois eu tenho que editar tem outros vídeos para editar que eu também gravei tem meus afazeres à tarde à noite tem a minha aula de lazer aqui com a Rita tenho as coisas que eu tenho que estudar eu já sei exatamente quais os livros que eu vou estudar que podcast que eu vou escutar que eu já preparei algumas coisas então não deixar a vida de maneira aleatória tem gente que vive de maneira aleatória acorda sem saber o que fazer o que será que eu vou fazer hoje que tipo de conteúdo que eu vou fazer o que eu vou estudar você não pode fazer isso então é importante a gente ter essa excelência e tratar eu coloquei aqui tratar cada tarefa como se fosse crítica para o teu sucesso porque ela é ela é então pequenas coisas talvez ler 5 páginas por dia todos os dias 10 páginas você de novo ir à academia você criar conteúdo criar conteúdo é uma das melhores maneiras de você se destacar no meio da multidão quase ninguém faz isso ou de maneira excelente tem gente que até grava conteúdo mas depois para a pessoa fica super empolgada cria uma conta no Instagram lá publica 3 4 10 que seja publicações aí não tem curtida a pessoa não não interage e tal a pessoa desiste vai gravar vídeo sei lá só a vó da pessoa o gatinho a mãe o pai viram e acha que não é para ele imagina se você faz isso todos os dias durante 6 meses durante 1 ano durante 10 anos você se vê fazendo o que você está fazendo durante 10 anos durante sei lá 5 anos se você não se vê fazendo isso se você não tem essa essa vontade esse desejo de você fazer o que você está fazendo muito provavelmente você está fazendo alguma coisa errada e aí a gente tem tem muita gente que fica ansiosa tem muita gente que entra em depressão porque está vivendo uma vida de mentira está vivendo uma vida que não gostaria de estar vivendo não tem prazer no que está fazendo por isso de novo eu vou bater nessa tecla aqui se você tem interesse em dar um passo além comece a gravar conteúdos comece a ter o seu próprio negócio comece a entender como é que funciona tudo isso empreender é uma das melhores coisas que você pode fazer para você ter mais liberdade tanto liberdade de tempo liberdade geográfica liberdade financeira isso é muito importante então faça aquilo que te dá prazer mas demande excelência de você mesmo em qualquer coisa não vai sair perfeito nem da primeira e nem da milésima vez esse vídeo não vai sair perfeito e já tem sei lá quantos vídeos 400 vídeos publicados por exemplo mas eu estou fazendo todos os dias com certeza esse vídeo é muito melhor do que o primeiro que eu fiz mas eu exijo excelência de mim mesmo então eu vou lá vou fazer estudo eu vou fazer pesquisa eu vou entender como é que funciona toda essa bagaça para eu poder trazer para vocês aquilo que eu acho que é importante aquilo que eu acho que vai mudar a vida de vocês aquilo que vai transformar para melhor jamais eu vou fazer um conteúdo aqui só por fazer de maneira aleatória e sei lá só por cumprir tabela só para marcar o checklist lá que foi feito não vou fazer da melhor maneira possível mas tem gente que a melhor maneira possível é com o celular ruim é com o computador lento é que não tem o cenário é com uma parede tudo zoada atrás às vezes nem tem ou é com som de cachorro e tal não interessa é o melhor que dá para você fazer hoje ah não é o melhor é o que dá para fazer Tiago então faça faça isso e devagarzinho as coisas vão mudar para você eu coloquei aqui uma outra coisa importante a gente precisa ser completamente intolerante à mediocridade a gente vive infelizmente não é falando mal do brasileiro mas isso é uma coisa que é a gente não vê isso talvez no americano ou no japonês ou no alemão o brasileiro ele é tolerante à mediocridade ele aceita ser medíocre ele aceita sabe qualquer coisa eu não sei se isso é questão cultural preciso até fazer um estudo sobre isso mas é aquilo que eu disse no começo do vídeo você estando na média você ganhando aqueles dois salários três salários lá tá bom demais dando para viver tá bom e o brasileiro é um povo super amável super afável mas tem esse problema não é competitivo com ele mesmo não quer melhorar na grande parte das vezes é claro que existem exceções não estou obviamente generalizando aqui mas das coisas que eu vejo é muito simples você se destacar é só você fazer um pouco a mais é só você se esforçar um pouco a mais então não aceite mediocridade talvez a sua volta no seu bairro na sua família no convívio com seus amigos nos lugares que você frequenta não seja interessante são pessoas que não têm essa mentalidade expansiva não querem melhorar não querem vencer na vida querem às vezes ficar dependendo de bolsa de governo ou de ajuda da igreja com cesta básica isso talvez seja normal para essas pessoas eu não quero que isso seja normal para você você precisa ser uma pessoa diferente você precisa querer romper isso e ser intolerante com a mediocridade senão você nunca vai conseguir ter resultado você está entendendo por que é importante a mentalidade a gente pode falar sobre questões técnicas o que você deve fazer para você ganhar dinheiro e tal isso tem um monte de conteúdo aqui no canal e lá no blog também não esqueça de visitar o blog vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado mas não seja medíocre sabe em qualquer coisa na sua aparência melhora a sua aparência sabe sei lá faça um corte de cabelo bacana comece a se vestir melhor e você não precisa vestir com roupa cara vestir com uma caimenta legal talvez um ajuste numa costureira que você pode fazer numa blusa sei lá cortar as unhas escovar os dentes coisas assim tem gente que vive completamente relaxada e essas posturas essas atitudes refletem em tudo que a gente faz na vida é o que eu falo a gente não pode aceitar nada a gente não pode aceitar uma saúde mais ou menos ah eu tô com os problemas não sabe mas vou deixando já faz 10 anos mesmo que eu tô assim não vou no médico não vou né não preciso ou você não você sabe que você precisa adquirir uma certa habilidade você tem que aprender alguma coisa mas você não aprende porque ah sei lá eu prefiro ficar assistindo novela mesmo porque tá todo mundo assistindo né minha família toda assiste meus amigos depois pra conversar e tal eu vou fazer isso né pelo amor de Deus não faça isso não seja medíocre né senão você nunca vai conseguir sair do lugar e vou falar sobre a questão de empreendedorismo sobre como que a excelência é um catalisador né do sucesso né pro empreendedorismo e eu vou deixar uma frase aqui com vocês né a partir de hoje decida elevar seus padrões e veja como isso transforma tudo ao seu redor então quando a gente a gente empreende né quando a gente quer ter o nosso próprio negócio isso meio que obriga a gente a melhorar isso é uma das grandes uma das grandes vantagens também da gente empreender a gente não pode querer ter um negócio próprio e achar que simplesmente que o fato de você abrir uma uma portinha numa lojinha lá você vai começar a vender horrores se você trabalha com marketing digital só porque você criou uma continha no Instagram no YouTube ou no sei lá no TikTok fazer umas dancinhas você vai conseguir vender né você precisa estar sempre melhorando você precisa entender como que o desenvolvimento pessoal isso influencia completamente no seu negócio eu não consigo entender não consigo achar pessoas que têm um negócio próspero se elas mesmas não são pessoas bem resolvidas você não consegue achar isso se elas mesmas não têm um padrão elevado para elas mesmas então começa com você começa comigo né não adianta você querer abrir um negócio se você está tudo zoado se você não tem esses padrões se a sua casa é uma bagunça se o seu carro é sujo se se os teus relacionamentos né são complicados se você não consegue enfim se conter em beber muito né em consumir pornografia em comer exagerado isso reflete em todos os aspectos na sua vida e no empreendedorismo não é diferente então aprenda se você tem interesse em ganhar dinheiro em ter sua independência financeira aprenda com o empreendedorismo em si porque você vai quebrar a cara se você não melhorar né então é uma forma inclusive de novo falando a respeito de produção de conteúdo comece a produzir conteúdo né você vai ter que aprender na marra a como se comunicar melhor a como você concatenar a ideia né então por exemplo eu fiz aqui o roteiro então olha isso aqui vai ser legal falar nesse momento né então você é obrigado a ler você é obrigado a escutar você é obrigado a aprender será que isso não traz um impacto você acha você acha né que isso não traz um impacto na sua vida de uma forma geral né isso é com toda certeza né se você começar a melhorar esses aspectos né você vai começar a melhorar aspectos em todas as áreas da sua vida então eu quero deixar uma última frase né pra você a gente me despedir aqui de você e isso ficar na sua cabeça você é capaz de muito mais do que pensa exigir mais de si mesmo não é ser perfeccionista é se comprometer com o seu potencial máximo uma coisa que eu aprendi que o perfeccionismo é uma doença você nunca vai conseguir fazer as coisas de maneira perfeita mas você pode e deve começar a fazer as coisas que você sabe que você precisa imediatamente não espera pra depois não espera pra amanhã se você sabe o que você precisa fazer na área da sua saúde na área dos seus relacionamentos na área dos seus negócios exija excelência de você mesmo beleza? um forte abraço pra você e até o próximo conteúdo até mais tchau tchau